quando ao menos intelectualmente nos parece acertado o pensamento de que não somos o nosso corpo mente e identidade fulano podemos considerar que a vida espiritual faz sentido pois afinal de contas se não somos esse composto mortal, agiva devemos ser uma outra coisa e descobrir o que vem a ser esta outra coisa é fundamental para que sejamos realizados felizes quem pode ser feliz se não conhece a si mesmo não é verdade? então descobrimos que o meio de nos livrarmos da ilusão de sermos o personagem mortal é buscarmos a fonte de nosso ser, Deus a pessoa espiritual e suprema que de suas energias gera todo esse universo transitório e mesmo as nossas almas eternas mas só podemos conhecer Deus através de um desejo visceral por ele esse apego por Deus deve ser maior que o apego que temos por nosso corpo por nossa mente pela nossa personalidade fulano e pelos infinitos objetos de gozo dos sentidos o caso é que quando pensamos em buscar Deus para nos livrar da ilusão da mortalidade acabamos por pensar na busca por Deus como um meio para alcançar um fim deixar de sofrer esse caminho é plenamente aceitável afinal de contas ninguém deseja a própria infelicidade e desejar alegria natural para todos contudo quando pensamos em buscar felicidade estamos elaborando uma identificação mundana de felicidade toda ela baseada no egocentrismo ou seja baseada na busca pela alegria do eu pequeno do fulano de tal que pensamos ser e assim mesmo a busca por Deus acaba por se tornar uma busca mundana Deus não é aqui o outro que buscamos mas sim apenas um tipo de objeto útil para o nosso bem estar não é ele quem de fato buscamos e quando é assim não podemos o encontrar e claro quando não o encontramos continuamos presos à ilusão da mortalidade aqui precisamos entender que temos dois caminhos o primeiro deles é a aceitação da transitoriedade como nossa identidade hoje somos fulano de tal temos um corpo tal uma mente tal uma determinada identidade relacionamentos anseios circunstâncias em alguns anos a nossa preciosa existência fulano de tal vai se findar então quem nós realmente somos irá se vincular a uma nova estrutura transitória por qual razão não deixamos de nos vincular com essas existências transitórias se nós somos almas eternas não transitórias se temos uma identidade real e eterna um corpo espiritual e eterno uma mente espiritual e eterna por qual razão continuamos a nos vincular a esses personagens que nascem e morrem isso se dá em virtude de nosso apego a essas relações e desfrute dos gozos dos sentidos mesmo considerando as perdas que a Giva vivencia nós de alguma maneira nos vemos realizados felizes com essas existências mesmo quando nos identificamos com formas de vida muito primitivas é apenas quando passamos a perceber um desconforto com a própria ideia da existência temporária e que sem desconhecer os prazeres da vida começamos a ansiar por algo que dê um sentido maior à existência é que passamos a considerar algo que está além desses nascimentos incontáveis é apenas quando passamos a ansiar por Deus Ele é aquilo que está além de toda transitoriedade enquanto isso não ocorre o Senhor nos dá uma plataforma eterna de existência em dualidade e transitoriedade veja Ele não exige de nós que tenhamos interesse por Ele Ele na verdade está sempre plenamente satisfeito e sem que saibamos interagimos com Ele através de suas energias inconcebíveis então se nunca desejarmos ir para além dessa experiência que é fincada no egocentrismo o Senhor nos proporcionará eternidade de renascimentos unicamente porque é isso que realmente buscamos em cada nascimento do tipo humano nós temos a oportunidade de almejar por algo além e aí somos igualmente ajudados por Deus para transcender esse universo de transitoriedade e passarmos a viver em uma união consciente com Deus como seus servos como seus companheiros como seus amantes o caminho para uma eterna existência transitória é o desenvolvimento dos apegos pelas coisas do mundo olha meus amigos há coisas muito valiosas aí projetos sociais ideologias buscar o bem o bem estar o prazer até mesmo a caridade cultivo de tradições religiosas a moralidade todas essas mil variantes de atração pelo universo dos seres que nascem e morrem infinitamente é o nosso pedido a Deus para nos deixar aqui sendo apenas isso givas inconscientes dele e Deus nos permite esse caminho há então um outro caminho é a busca é a sede apenas por ele quando passamos a desejar apenas por ele então um segundo caminho nos é dado é dado por Deus como uma graça se abandonarmos todas as demais buscas